Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou limpando a sala, dando aquela faxina, arrastando os móveis, limpando o chão, que está com bastante poeira, porque tem obra aqui perto de casa. Então, não adianta, gente. A poeira voa, fora a poeira que já tem mesmo, né? Da estrada, da casa mesmo. Então, a gente está aqui para poder limpar. Se vocês caíram aqui de paraquedas, já corre para se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu tenho postado vídeo, pessoal, todos os dias. É difícil, hein? É bem puxado, mas eu tenho conseguido. Então, assiste o vídeo até o final para fortalecer o canal. Aí, se você gostar, você deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais os vídeos do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô tirando tudo da estante Como vocês viram Agora vou tirar a TV Vou arrastar Pra poder limpar atrás Porque tá me incomodando Você passa e vê aquela poeirinha Que seu braço não chega A vassoura não chega Então é hoje Vou lavar o chão atrás da estante Vou passar um pano também Na estante por trás Hoje é serviço completo A faxina vai estar completa na sala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 E aí E aí Como vocês viram Deu trabalho Arrastei a estante Arrastei o sofá Mesa Lavei o chão Deu trabalho Mas é satisfatório Depois fica tudo limpinho E é assim que eu queria Que ficasse mesmo Saísse aquela poeira Quando você pisa Que teu pé fica preto Rapidinho Era essa poeira Que estava no chão Mas deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Isso é muito importante Para o crescimento do canal Aguardo você No próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau